Minha vida era vazia Eu não tinha paz em mim Não sabia o que era alegria Eu não era alguém feliz Até que um dia escutei Alguém me falar de amor Esse amor encheu meu coração Esse amor me deu perdão Não volto mais atrás Jesus Cristo me amou Não volto mais atrás Jesus Cristo me salvou Não volto mais atrás Ele já me resgatou Não volto mais atrás Erguei o deliço Jesus 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 Eu tinha paz em mim Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Não sabia o que era alegria Eu não era alguém infeliz Até que um dia escutei Alguém me falar de amor Esse amor encheu meu coração Esse amor me deu perdão Não volto mais atrás Jesus Cristo me amou Não volto mais atrás Jesus Cristo me salvou Não volto mais atrás Ele já me resgatou Não volto mais atrás Perder o teu lição Jesus 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 Ah, 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 ah